E querendo passe, certo? Vive falando assim, eu quero passe, eu preciso de passe, eu desejo passe. Quero atualizar o jogo, também quer lançar um passe. Afinal, o jogo precisa de dinheiro, o jogo quer dinheiro, eles são dinheiristas, eles não são bobos, eles querem dinheiro. Afinal, dinheiro, 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 me dê, me dê seu dinheiro. Falando em dinheiro, passa o sub. Quem não é sub aqui da nossa live da Trovo, vira e sub na Trovo. Quem tá assistindo a isso pelo YouTube, fazemos live em outra plataforma junto com o YouTube chamada Trovo. Lá tem sorteio de gold todo dia. Lá a nossa live da Trovo dá gold somente por assistir com o sistema de pontos. Onde você pega esses pontos e troca por golds. E pode trocar por gift cards e muito mais, pra você gastar da maneira que você quiser. E ainda, já que a Google Play não paga, na nossa live você consegue gold diretamente dentro do standoff trovo.live.erridroid. Vou mostrar aqui na tela pra vocês, só vocês colarem aqui, ó. Deem uma olhada aqui no sobre da live, vocês vão encontrar tudo. Nossa lojinha aqui, ó. Vocês conseguem trocar tudo por golds direto dentro do standoff. Conseguem por gift card, pix, conseguem alguns outros jogos também. Itens direto dentro do standoff 2. Pra quem não sabe, a Google Play bloqueou os pagamentos fora do... Da Rússia. Então não tem como você conseguir fazer compras. Então não tem como eles lançar um passe. Porque olha só, eles podem lançar o passe, fazer bonitinho o passe com 75 níveis, 80 níveis, missão diária, missão semanal, missão mensal, tudo. Mas como que você vai comprar esse passe? Você já parou pra pensar nisso? Se não tem como você comprar nada dentro da Google Play, não tem como você comprar o passe. Não importa se você, ah, eu tô com 10 mil reais na Google Play ou eu tô com 1 real na Google Play. Você não pode comprar porque a Visa bloqueou. A Visa é dona das maiores empresas de cartão do mundo. Então, pô, ninguém vai conseguir comprar? O sistema de aposta da live, a previsão, é quando a plataforma liberar. O bot já tem o sistema, porém a plataforma ainda não liberou o sistema de aposta aqui. Porque essa plataforma é chinesa. Então ela não vai, não tá liberando o sistema de apostas por enquanto. Então por isso que não vem passe no standoff 2. Então a próxima atualização vai demorar e vai demorar muito, cara. Vai por mim. A não ser que ele já tem, como é que chama? Porque a Garena já tem isso, a Activision já tem isso. Já existe o sistema de site por ID. Então eles vão ter que lançar uma atualização já com o sistema de compra por ID. Que vai direto da tal conta igual que tem na Garena. Tem vários outros jogos, né? Tem no COD, tem um monte de jogo que compra por ID aí. Ele já tem a base do site. Só que eles vão ter que atualizar dentro do jogo um sistema de compra. Que vai ser mais alguma atualização que provavelmente uma dessas últimas que veio aí já deve ter sido. Pra colocar o sistema de compra dentro do jogo, tá ligado? Tem o recarga-jogo na Activision. Eles tem parceria com um monte de site na Activision. Onde você compra por vários sites diferentes dentro do COD Mobile. Então já tem essa maneira de comprar dentro dos outros jogos. Eles não vão estar inventando a roda. Não é algo muito difícil de ser feito. Porém, dentro do jogo no Stand Off 2 ainda não existe maneira de recarregar por ID. Então eles vão ter que botar isso dentro do jogo. Sub é pago. Você ganha o dobro de ponto. Sendo o sub da nossa live aqui da Trovo. Você gasta 10 reais. Infelizmente é caro, não é muito barato. Porém, se você tem tempo de assistir a live, sendo o sub você ganha 600 de gold. Até mês que vem. E a partir do mês que vem, sendo o sub, você ganha 1.000 de gold. 100% garantido todo mês. Somente assistindo a live. Sub é do lado esquerdo. É 3 quadradinhos com o símbolo de mais. Do lado. Você clica em sub via sub tier 1. Sub tier 1. E consegue resgatar o seu sub. E a partir daí você consegue ganhar o dobro de pontos na nossa live. Com esse dobro de pontos. Você garante muitos prêmios. Garante sala exclusiva de sub. Aqui na nossa live. Com chat exclusivo de sub. Sub não tem limite de chat. Não tem nada. Consegue pausar a live. A live em câmera lenta. Voltar a live. A live fica salvo. Os clipes ficam salvos. Sub tem a vantagem de passar na frente. Na hora de criação de sala. Sub tem bastante vantagem exclusiva também da própria plataforma. Nome destacado. Símbolos de exclusivo. Emojos exclusivos. Sub tem bastante coisa. Aqui na plataforma. Exatamente por ser um pouquinho caro. Porque 10 reais não é tudo. O mundo tem 10 pilas. Lá no YouTube eu consigo botar de 3. Aqui não tem como eu editar e botar mais barato. Porque é automático. Da plataforma. Vale muito a pena ser sub. Vocês podem olhar que todo mundo que é sub aqui tem muito ponto. É. E quando tem evento de dobro de ponto. Sub tem 4 vezes mais pontos do que o normal. Então sub num dia no evento de dobro de ponto. Consegue farmar mil pontos. Num dia. Sendo que pra você sacar o gold aqui na nossa loja é 5 mil pontos. Ou seja. Em um dia. Você consegue já um quinto do que você precisa passar cá aqui na nossa live. Na nossa lojinha da live. Então seu e sub realmente é uma coisa que compensa. Que compensa muito. Aqui na live. Compensa e compensa muito. Pessoal aí tem bastante gente que já virou sub. A gente tem mais de 30 sub. Tem bastante gente que tá guardando o seu money. Pra virar sub. Tem gente que já tem 4, 5 meses de sub assinado direto. Os caras é bicho louco. Os caras juntaram a graninha. Pegaram o cinquentão. Já assinaram logo uns 5 meses de sub. Vale muito a pena. Só ver o cooldown. Codal. Codal é lag né. Tá com cooldown. Tá com lag. Tá com lag não. Tá com atraso né. É atraso. É atraso. Lembre de dar a exclamação points. Pra ver seus pontos. Exclamação shop. Ver a loja. Ver muita coisa. E uma coisa que eles vão ter que colocar também. Que o pessoal não tá pensando. É um sistema pra comprar o passe né. Porque como que o passe vai ser comprado se não aceita dinheiro real dentro do standoff. Como que o passe vai ser comprado. No site. O que que eles vão ter que fazer no site. No site eles vão ter que botar provavelmente o codiguinho de passe pra vender. Onde você vai comprar o codiguinho. Com o codiguinho que você comprar de passe. Você vai ter vai poder vai lá ativar esse codiguinho dentro do jogo e você ganha passe. Porque como que o passe vai ser comprado por gold. Se o passe for comprado por gold é bom. Eu ganho gold farmando. Stones. Eu tenho gold. Eu tenho passe infinito pro resto da vida viu. Se o passe for comprado por gold. Eu vou ter passe infinito pro resto da vida. Entendeu? O passe vai ser de graça. Então eles vão ter que dar o passe de graça. Mas se for de graça. O passe vai ser impossível de fazer tá ligado? As missões vai ser toda missão de mate 50 caras numa partida sem perder vida. No modo ranqueada. Essas vai ser as missões se o passe for de graça. Você tem que pensar também na maneira de como que esse passe vai ser comprado né. Salve Dantezinho. Você tem que pensar como que esse passe vai ser comprado também né. Esse passe que apesar dele estar fazendo um site e tal. Mas como que vai poder ativar o passe dentro do jogo? Já que não tá aceitando dinheiro. Cartão de crédito nem nada. Provavelmente vai ser com código né. O sistema de código ele já tem. É só você ir lá no site. Clica em comprar o passe. O passe vai ter o seu preço padrão. Dinheiro real. E quando você clica em comprar. Ele te dá um código. Você ativa dentro do jogo. Vai lá e bota. E o passe cai na sua conta. Provavelmente será isso que será a maneira de ser feito o passe. Eu acho né. Eu acho. Então vai ser já isso. É a melhor maneira que tem. Olha os russinhos dominando de manhã. 4, 7 russinhos no time. Salve Black. Bãozinho. Já pensou um passezinho grátis? Então vai demorar. Tamo junto meu garotinho. É os guris ou não é os guris? Os guris do norte ou do sul? Vocês são da onde? Eu sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul. Pra quem tá chegando em sala e estiver lagando esses últimos dias e tá bem ruim a plataforma que nós fazemos live. Nossa 99 com isso. Os caras vão ter que vir. Tem que vir aqui ó. Vai ter que vir na loja. Código promocional. E colocar assim ó. Passa. A gente tem um código chamado passe grátis? F não tem. Poderia ter um código. Já pensou? Pode ter me chamado passe grátis? E eu não reclamava né? Eu não reclamava. Do nada a cara tinha um código passe grátis. Estoremo.